Olá pessoal do nono ano, como vão vocês? Então vamos finalizar hoje esse bimestre atípico, mas não menos produtivo por causa disso. Na semana passada eu fechei o conteúdo com vocês, fazendo uma revisão do conteúdo e hoje, mais rápido, só para finalizar mesmo, lembrando cada nome que nós vimos aí entre os artistas estudados nesses temas que nós trabalhamos. Nós trabalhamos no terceiro bimestre, no segundo bimestre, mulheres artistas, no capítulo 3, e no capítulo 4, arte-consumo. Então vamos lembrar das mulheres artistas aí que nós vimos. Aqui, para ilustrar a aula, eu tenho a Frida Kahlo, uma artista mexicana muito importante no movimento mexicano, foi casada com a Rigueira, também é uma artista moralista muito importante. Mas vamos lá, o livro abre aí com a Berte Morissot, uma artista do movimento impressionista. Ela faz aí a obra apresentada no livro, retrata, é uma pintura sobre a chamada A Filha da Artista com a Sol Babá, que é o título da obra. Ela fez em 1884. Mas nós vimos aí pelo livro outras artistas antes dela que fizeram sucesso, vencendo todas as barreiras e as dificuldades do preconceito, enfim, da aceitação na carreira artística. Enfim, então nós temos aí a Sofonisba Angsola, 1555, século XVI. Essa artista foi uma artista do Renascimento, que teve uma obra muito importante no cenário do Renascimento da arte brasileira. Então, outra artista de destaque, já no século XVII, Artemisia Gentileschi. Ela tem aí na obra, no nosso livro, apresentado aí uma pintura dela, é um autorretrato. Essa artista já foi uma artista do período, após o Renascimento, do período barroco. Depois nós falamos aí sobre a Camille Claudel, que é uma artista que eu gosto muito, tanto quanto a Filha da Carla, aqui atrás. A Camille Claudel foi uma artista francesa maravilhosa, uma escultora, que trabalhou com Rodin, que tem um trabalho maravilhoso, já no século, no final do século XIX. Depois nós vimos aí na poesia, mas antes de falar da poesia, nós temos que lembrar das artistas brasileiras, Anitta Malfatti, a Tassila Domaral e todas as outras artistas do contemporâneo que eu apresentei para vocês. A Beatriz Milhazes, enfim. Aí na poesia nós temos a queridíssima Cora Coralina, uma artista que se revelou já numa idade avançada, porém com uma qualidade, com uma beleza nos seus versos, com uma sensibilidade e com uma sabedoria inigualável. Uma cantora lírica muito importante, a Bidu Sayão, primeira cantora lírica. Depois a Cacilda Becker no teatro, que fez muito sucesso aqui no Brasil. Na música, a cantora Ivone Lara, Dona Ivone Lara, a primeira cantora de samba reconhecida, maravilhosa. E aí tem a Helena Almeida, que o livro apresenta aí, como uma mulher importante aí no cenário da arte. E no circo também tiveram várias participações de mulheres na arte circense. Então, gente, na dança, na música, no teatro, na televisão, quantas atrizes maravilhosas nós temos, né? No rádio, cantoras de rádio, enfim, temos aí uma infinidade de artistas mulheres, né? Diferentes de linguagens artísticas que fizeram sucesso, mas que tiveram que enfrentar muitos desafios, muito preconceito para se estabelecerem como artistas se o seu trabalho se reconheceram. Então, aí o livro cita só algumas, né? Que são bastante relevantes. Depois nós passamos a estudar arte-consumo. Na arte-consumo, nós falamos de como surgiu toda essa polêmica aí de arte-consumo, como o artista começou a criticar, né? A sociedade consumista, a cultura de massa, né? E aí três grandes artistas se destacam, o Andrew Hall, o Richard Hamilton e o Roy Lichester. Então, esses três artistas da pop art foram importantíssimos aí nos movimentos que criticavam o consumismo. Depois nós tivemos aí o Bans, que também é muito importante, com os seus grafites, né? O Levis Hein, que tem aquela fotografia, suas fotografias são todas, grande parte, para criticar o trabalho infantil, né? Nas fábricas. Na música, são muitas músicas que criticam, né? A sociedade de consumo, as discriminações, enfim, na área social, política e também na parte de consumo. O livro apresenta aí Raul Seixas, mas tem muitos outros. Eu citei para vocês um grupo de rap, o H9, que tem uma música chamada Consumismo, que é muito legal. E falando isso um pouquinho sobre Culture Jam, um grupo, né? Que se manifesta a partir da década de 90, 1990, né? Na virada do século, do século XX para o século XXI, criticando não só o consumismo, mas também a antiglobalização, né? Então, nós vemos aí o artista engajado na sociedade, criticando as coisas inadequadas, enfim. Os valores, né? Como eles são vistos por esses artistas, né? Dentro de cada sociedade. Então, esse foi o nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Que esses artistas, que essas obras de arte na música, na literatura, no cinema, no teatro, possam engrandecer a cultura de vocês e para que vocês percebam, entendam o quanto a arte está diretamente relacionada à evolução do homem, à evolução da sociedade, né? Então, finalizamos aqui, fazendo as considerações finais. O meu grande abraço, minha gratidão pela presença de vocês nas aulas, esse compartilhamento é diferente, né? Para cada um de nós, diferente para o professor, diferente para o aluno, mas significativo no que se refere ao aprendizado, significativo no que se refere a trocar conhecimentos e, de repente, estar também voltado, né? Para uma comunicação sem perder os nossos vínculos, professor e aluno, que é muito importante. Vocês são muito importantes para nós, tá bom? Um beijo no coração, cuidem-se, tenham umas ótimas férias, um bom descanso. E, se Deus quiser, vamos aguardar aí a decisão do governo, para que, a gosto, nós possamos nos ver mais de pertinho. Um beijo no coração, fiquem aí com a Frida Cali e um beijo meu. Tchauzão, boas férias!